Fala pessoal, tudo bem com vocês? Tudo certo, bom passando para atualizar informações do Internacional nesta sexta-feira movimentada, aliás, um dos poucos treinos que o Inter teve nesta semana visando o jogo de domingo contra a Chapecoense, aliás, jogo que deve marcar uma quebra de recorde por parte do torcedor do Internacional, mais uma vez, né, a torcida colorada dando show aí no que cabe a sua parte, beleza? Vamos falar sobre isso, vamos falar também sobre Gabriel Bosquilha, né, informações que vêm, que vão, vamos tratar sobre esse tema aqui também. Preciso do like de vocês, agora, likezito, te inscreve no canal, ativa as notificações para ficar sabendo quando entra conteúdo novo por aqui e vambora, vamos falar do Internacional então, começando com duas boas notícias, né? A primeira, há um otimismo nos bastidores de que Tyson terá condições de pelo menos estar no banco de reservas contra a Chapecoense. Ele não está com Covid, ele está se recuperando de uma gripe e o Inter monitora, se não pode ser uma virose, não pode ser algo mais grave, né, que tire ele do jogo do fim de semana. Ele não tem treinado, também é verdade, mas se não treinar e estiver bem no sábado, por exemplo, no dia da concentração do Internacional ou no domingo, ele vai estar à disposição do técnico Diego Aguirre. Entraria naturalmente na vaga do Caio Vidal no setor de meio campo. Quem deve ser relacionado também é Gabriel Bosquilha, que ficou fora da viagem para a Fortaleza, no jogo de quarta-feira, com um desconforto no joelho. Ele tem tratado em mais de um turno no CD Parque Gigante, mas está bem. Se tiver que jogar, vai jogar também. Como o jogo é em Porto Alegre, acredito que ele fique à disposição do técnico Diego Aguirre, possivelmente no banco de reservas. Eu quero falar um pouquinho também sobre o Gabriel Bosquilha, afinal, tem uma informação levantada pelo Tiger, né, que é lá da Band, que trouxe uma informação sobre isso, de que o Bosquilha estaria, né, num impasse com o Diego Aguirre, numa situação não tão boa assim, e que se o Aguirre permanecesse para o ano que vem, ou permanecer, né, porque é uma possibilidade, o Bosquilha pediria para sair. O fato é, o Bosquilha quer jogar e quer uma sequência no time do Internacional, assim como outros jogadores também, que entendem que não estão bem neste momento, mas que só conseguirão mostrar alguma coisa ao treinador, à diretoria, ao torcedor do Internacional, se conseguirem jogar, aparecer. Vamos pegar o exemplo do Caio Vidal. Caio Vidal foi titular do Internacional contra o Esporte Recife, vitória por 1x0 lá em Pernambuco, no começo do segundo turno. De lá pra cá, ele não havia entrado em nenhum jogo, não entrou contra o Fortaleza, não entrou contra o Bahia, não entrou contra o Atlético Mineiro e voltou a ser titular contra a equipe do Ceará na última quarta-feira. Como o jogador vai desempenhar? Se joga um jogo, fica três fora, nem entrando alguns minutos e depois entrando fora de função no time do Internacional. Então, é uma cobrança interna que acontece com o treinador neste momento. Alguns jogadores buscando a sua oportunidade ou pedindo um ok. Olha só, tu vai me usar? Quais são os teus planos para mim aqui no Internacional? Até por dar um andamento, um prosseguimento na carreira. Existem jogadores que não gostam de estar acomodados dentro do próprio clube. Não estou dizendo que é o caso do Bosquilha, né? Que ele quer ir embora, que ele quer sair. Ele quer sequência. Afinal, o Bosquilha também tem um contrato longo, ele tem um contrato até o final do ano que vem e é um investimento que o Inter fez e que aposta muito. Afinal, ele foi muito bem no ano passado, antes desta lesão. O fato é, deve estar relacionado. O provável time do Internacional. Tem Daniel, o Renzo Saravia, Bruno Mendes, Vitor Cuesta e Moisés, Dourado e Lindoso. A dúvida entre o Tyson e o Caio Vidal, o Patrick e Maurício e, na frente, o Yuri Alberto. É a tendência de time do Inter para o fim de semana. Essa camisa é linda, né? Vocês vão me perguntar onde tem colada. Ainda acho ela. O brechó colorado achou uma das poucas peças e tem achado, né? Essas relíquias aí. O pessoal se desfazendo porque está apertado de grana e ele tem colocado à disposição de vocês lá no brechó colorado. Eu vou deixar o link na descrição, o link do WhatsApp dele. Pergunta, né? Está procurando esta rosa? Está procurando outras camisetas? A gente certamente encontra no maior caçador de relíquias do Internacional. Falei que o torcedor colorado está próximo de bater um recorde, né? E é verdade. O Inter pode colocar o maior público desde o retorno aos estádios, que hoje pertence ao Corinthians. No jogo contra o Bahia, na quarta-feira, colocou mais de 10 mil torcedores. 10.500 pessoas, mais ou menos, foi o público confirmado pela diretoria do Corinthians. O Inter está prevendo e não divulgou ainda uma nova parcial. A última parcial estava em 10.750 pessoas, mas nos bastidores o Inter trabalha com um público otimista, acima dos 12 mil torcedores no estádio Beira Rio. Lembrando, a capacidade é 15 mil neste primeiro momento de volta da pandemia. Beleza, gente? Então é aquilo, né? Você fez check-in? Igual o estádio. Ajude o Inter a bater este recorde e incentiva o Internacional. Cobre se achar necessário. Enfim, o Inter precisa de ti neste momento. Beleza, gente? Deixa o teu like, então. Deixa o teu comentário sobre tudo isso. E não esquece de conversar com o Brechó Colorado. Beleza, gente? Aquele abraço. Tamo junto. Tchau!